Última chamada para o grande sorteio, deixa eu falar para vocês as carabinas, a gente tem Leviathan, PCP, a gente tem PR900S, a gente tem o que mais, Hatsan, Strike Edge, a gente tem Rossidione 4G, a gente tem uma da Elite Arganza customizada, nós temos duas da Gamo ainda, tá bom? Nós temos duas que o pessoal da Tático, né, da Grupo Náutica vai ceder, o que mais? Tem duas que eu vou dar, que vai ser uma SAG R1000 e outra surpresa, então, cara, é muita carabina, se você, ah, 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 é uma Leviathan e uma BB15, né? Gente, se você não está participando desse sorteio de graça, em comemoração aos 500 mil, que já está lá atrás, nós estamos chegando em 700 mil, muito obrigado, essa é uma forma de agradecer a vocês, cara, então, dia 14, vou fazer o sorteio, tem muita gente pedindo para me dar uma adiada, eu não sei se eu vou adiar, né, eu vou ver, dependendo do pedido da galera, que tem muita gente que não estava sabendo, e vai acontecer, gente, eu vou ver, dependendo dos pedidos lá do Instagram e do YouTube aqui embaixo, quando vocês botarem aqui embaixo, se eu dou uma adiada de pelo menos uns 2 ou 3 dias para fechar esse sorteio, é semana que vem, cara, semana que vem, dia 14, né? Então, já temos essas carabinas que eu falei para vocês, tem PCP, tem gás RAM, e todas elas vão ser entregues 0800, então, se você não está participando, aqui embaixo, na descrição, tem um link que vai direto para a foto oficial, que é essa, essa, essa foto aqui com a manga, tá bom? Debaixo dessa foto tem as regras, que é só você ler as regras, só ler, eu já mostrei várias vezes, no tanto que é simples participar, seguir os novos patrocinadores, né, que quando você lê as regras, tem lá, que é bem simples, não é seguir ninguém aqui no YouTube, tá bom? É seguir lá no Instagram, é só no Instagram, você tem que ser inscrito no meu canal, isso é de certeza, seja inscrito no meu canal, siga os 9 patrocinadores, e comente na foto qualquer coisa, uma carinha, uma bolinha, um sinal, qualquer coisa, já é um bilhete, lembrando que o Instagram, ele te dá um limite ali de quantos comentários você pode fazer por tempo, né, se você comentar demais, ah, 10, 50 mil vezes, ele te bloqueia, então espere um pouquinho, comente 10 comentários, aí espere mais uns 10 minutos, bote mais 10, venha no outro dia, faça a mesma coisa, tá bom? Então, gente, lembrando, se for para você ganhar, você ganha com um comentário, cara, quando é seu dia de ganhar, não tem jeito. Regra importante, no dia do sorteio, o seu Instagram tem que estar aberto, muitas pessoas deixam o Instagram fechado, né, para nem todo mundo ver a conta dele, então, mas no dia do sorteio, a sua conta tem que estar aberta para me conferir se você segue as regras. O seu Instagram tem que ter uma foto sua, no perfil ou no feed, no que é o feed? É as fotos que a gente posta para que nossos amigos vejam e todo mundo vejam, precisa, porque se não tiver nenhuma foto, é a conta fake, e contas fakes não ganham. Você que ganhar tem que ser maior de 18 anos, o dono da conta do Instagram tem que ser maior de 18 anos. Se você não for maior de 18 anos, automaticamente você está eliminado e eu vou fazer o sorteio para outra pessoa. Tiago, por quê? Porque a nossa lei proíbe a gente passar carabinas de pressão para menores de 18 anos, uma regra que não fui eu que inventei, tá bom, gente? Tiago, meu pai pode fazer seu pai, no Instagram do seu pai, beleza? Agora você não pode usar o nome do seu pai, por quê? Porque não pode, é errado, tá bom? Então, peça para o seu pai fazer, para a sua mãe, seus irmãos, para a sua namorada, para o Paspeguete, mande todo mundo lá participar, se inscrever. Gente, todos os novos patrocinadores são pessoas que produzem conteúdos para a gente, né? Depois que acabar o sorteio, não deixe de seguir a gente, por quê? Porque a gente vai estar sempre fazendo o sorteio. Todos eles cederam as carabinas para mim, para me presentear a vocês, então, entendeu? A gente produz conteúdo que vocês gostam, falando de carabina de pressão, falando só de conteúdo bacana, tá bom? Nenhum conteúdo ofensivo, nem apelativo, né? Isso é bem legal. Então, corre lá, participa, que é de graça, 0800, e eu estou fazendo isso para vocês, beleza? Gente, mais uma vez, siga as regras. Tiago, hein? Leia as regras que estão na descrição da foto. Clica na foto e vai abrir a foto e você vai entender se você lê. Se você não souber ler, pergunte a alguém que sabe para ali te ensinar, tá bom? Tem muita gente que me manda no Instagram, eu não explico mais, gente. Por quê? Porque a galera não lê, é só ler. Aí os caras, eu digo, lê, é o cara que disse, rapaz! Eu li e agora eu entendi, eu digo, desculpa, Tiago, é porque eu sei que vocês ficam ansiosos, mas vocês só precisam ler as regras, beleza? Vai lá, participa, é de graça. Nós estamos chegando em um milhão, não tiver um milhão, tem coisa também. Beijão na bunda, até o próximo, é nóis!